Quem nos convidou a acompanhar o curso foi a pequena Kathleen Oliveira de 10 anos. Na noite do último sábado nós estivemos na Igreja Assembleia de Deus do Fluminense no bairro Nossa Senhora de Fátima, a Reta, para acompanhar o culto das crianças. Quem nos recebeu foi o pastor Sivanildo Oliveira. Ele conta que pelo menos uma vez ao mês a Igreja direciona o trabalho para as crianças. Nós fazemos ele uma vez no mês em prol das crianças, porque sabemos que nos dias de hoje o mundo aí fora tem tragado a vida das nossas crianças para o lado da criminalidade, para o lado das drogas, para o lado da prostituição. Mas aqui nós valorizamos o valor da criança. Por isso sempre a gente está fazendo esse tipo de culto para que venha trazer as crianças para a presença de Deus, para que tenham uma vida renovada, um futuro brilhante na presença do Senhor Jesus. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Igreja, Qual que é o horário que tem culto, o horário que a Igreja está vendo? Aqui sempre nós fazemos esse culto no domingo, no último domingo do mês. Às 19h30 estamos aqui para receber as pessoas, as crianças, os pais, as mães, para que venham ouvir a Palavra de Deus e ter o conhecimento da Palavra. E as crianças participam ativamente do culto, elas oram e cantam. Os louvores ficaram por conta do coral Soldadinhos de Cristo. Ketley convidou a nossa equipe no objetivo de mostrar os trabalhos que a Igreja faz com as crianças do bairro. Eu gosto do seu coração, fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, e as observa, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É importante, né, para você ver o nosso trabalho, né, para estar escutando a Palavra do Senhor e mostrar o meu campo. Você gosta de vir aqui? Gosto porque estão os meus colegas reunidos, a minha família, e assim dá para a gente adotar a Palavra do Senhor. Orgulhoso da filha que tem, o Senhor Alberto, pai de Ketley, é o músico da Igreja. Ele ficou feliz com a iniciativa da filha em querer mostrar o trabalho que é feito com as crianças. Um orgulho muito grande, né, porque hoje em dia a gente sabe como é que está o mundo, né, e a Ketley, para mim, é uma bênção na minha vida, né, que Deus me deu. É uma menina muito abidiente, muito estudiosa, carismática, todo mundo convida ela para louvar a Deus, uma levita do Senhor, que eu sou muito agraciado por essa dádiva maravilhosa que Deus me deu. Quem é pobre, tem certeza, sua vida é uma beleza, quem é pobre, tem certeza, a ti também. Amém! Quem é pobre, tem certeza, bate palmas.